Olá pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa. Eu fiquei muito feliz com a repercussão da colheita do meu pé de limão Tahiti aí, que muita gente ficou perguntando, Márcio, o que você faz para o seu limão Tahiti produzir tanto? Então hoje, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar para vocês o passo a passo da poda que você pode fazer com o seu pézinho de limão Tahiti, pode produzir o ano inteiro. É isso mesmo. Então siga o passo a passo até o final, pois você não vai se arrepender. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que observar, pessoal, em relação ao seu pézinho de limão, se ele estiver produzindo ou se ele não estiver produzindo, é em relação aqui à estrutura central do seu pézinho de limão. Primeira dúvida que muita gente pergunta, Márcio, o meu pézinho de limão, ele está produzindo, ele está com limões, está com limões, eu posso podar esse pézinho de limão? Não tem problema. Só que você tem que seguir a recomendação que eu vou passar aqui para você. A primeira coisa que você tem que observar, pessoal, no meu pézinho de limão aqui, como você pode observar, ele está plantado em um vasinho de apenas 20 litros, ou máximas, então. Como que ele produz tanto? Essa aqui é uma das dicas que você vai conseguir fazer para ele produzir mais. Eu tenho que controlar a primeira coisa, a altura dele. Esse galho aqui, ele está muito alto, então eu vou ter que retirar esse galho. Para me controlar a altura dele. Logicamente, se o seu pézinho de limão estiver plantado no chão, não tem nada a ver. Esse galho aqui, ele está danificado. Sempre quando você for fazer a poda, o ideal é que você faça o mais rente possível, ok? Aqui, como eu falei para vocês, vou começar a limpar e clarear aqui o centro da muda, para que o sol, ele entre no centro da muda, e dessa forma, ela vai conseguir gerar essa circulação de qualidade por toda a copa, para que ela produza mais processo de fotossíntese e conseguir gerar mais frutos. Eu vou tirar esse galho aqui, que ele está tampando o centro da muda, está vendo? Esse galhinho aqui também eu vou retirar. Esse galho aqui, como ele tem fruto, eu não vou retirar ele aqui agora, não. Esse galho aqui, você está vendo que ele está crescendo para dentro? Olha só, eu vou dar ele também. Sempre lembrando que você tem que podar o mais rente possível, para que na hora que a água bata aqui, ela não acumule aqui e gere fungos, para poder prejudicar a sua planta. Aqui também, o galho crescendo para dentro, eu vou retirar. Esse galho aqui, ele não está crescendo para fora, ele está torto aqui, vai acabar embaraçando. Lembrando que quando você faz essa limpeza aqui, você ajuda com que a planta também tenha menos pragas também. Esse galho aqui não está se desenvolvendo. Esse galho aqui está crescendo para dentro, vou retirar ele também. Esse galho aqui, está crescendo para dentro, eu vou retirar ele também. Esse galho aqui está muito baixo, então vou retirar ele também. Aqui pessoal, esse galho aqui, o ideal era eu retirar ele. Esse galho aqui, só que como ele está com frutos, está vendo que ele está com esse fruto aqui, está com esse fruto aqui, eu não vou retirar ele agora, nesse momento não. Então, esse galho aqui, ele está crescendo torto, ele não está crescendo para fora, eu vou retirar ele também. Esse galho aqui, ele deu bastante produção, está vendo? Só que ele não está produzindo mais, então eu posso tirar ele. Ele está até caído, olha para você ver o tanto que ele estava torto. Beleza, esse galho aqui, ele está com flor. Então, eu não vou retirar agora, nesse momento, olha aí para você ver. Ele está com flor. Esse galho aqui eu vou deixar, esse galho aqui central, que eu vou retirar também, para fazer a limpeza central. Como eu falei para vocês, o pé de limão, ele produz muito mais frutos nos galhos mais novos. Então, quando você incentiva a brotação, você vai fazer com que o seu pezinho de limão gere muito mais frutos também. Então, eu vou deixar aqui. Então, dessa forma aqui, você consegue fazer com que a planta, ela tenha uma distribuição de luz no entorno dela, na parte central. E você consegue muito mais produtividade. Então, se você quiser saber tudo de melhor aí para as suas plantas, para o seu pomar, para a sua casa, não se esqueça aí de acionar o sininho do cantinho de casa e compartilhar essa dica aqui com todo mundo que gosta de plantas. pois eu tenho certeza que essa dica aqui vai conseguir ajudar muita gente. Então, pessoal, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!